JF Multimarcas é certeza de bom negócio, você vai trocar de carro neste final de semana, até porque tem as melhores taxas, as melhores condições. A marca e o modelo que você procura, você vai encontrar aqui. E o melhor de tudo, tem apoio da BV Financiamento de Veículos, é isso mesmo, toda facilidade. E a primeira para até 45 dias, ficou bom? Ficou joia? Vamos de oferta? Quer um utilitário na tela? Tem para você o Strada Working. Olha só, ele é 2016 completo, é uma baita oferta, 34.990. É para vir, é para fechar e está abaixo da tabela FIP. Tem Versa na tela também, excelente para aplicativo, viu gente? Ele está novinho, 2018 completo flex. Olha esse preço, 39.990, ele abaixou o valor mesmo para fechar negócio. O Focus nem se fala, eu estava namorando, ele está impecável. 2017 completo, olha só, 18.000 km apenas. É uma super oferta, tá? É um Focus Titânio, 67.990, eu adorei. Aí eu parei para namorar também o Polo da Volkswagen. É um Polo Sedan 2011, ele está super conservado, gente. E olha o preço, 27.990. E lembrando que os carros que eu disse aqui, está tudo abaixo da tabela FIP. E tem apoio da BV Financiamento de Veículos. Faz o seguinte, aqui a JF Multimarcas, ela está dentro do Arena Motors, que fica na Avenida das Nações Unidas, 22.540. O carro que você quer, JF Multimarcas vem para cá.